É difícil traduzir a dor sentida por essa mãe. Há duas semanas, desde que a filha morreu, Marileide vive sob efeito de medicamentos. Ainda em choque, a cabeleireira diz que não consegue dormir. Tem medo de ficar sozinha e ainda está tentando entender como foi a morte da filha mais velha. Tá doído, tá doído, dói. Dói o corpo, dói a alma. Eu não esqueço a minha filha em um só instante. Toda hora eu acho que ela vai chegar, toda hora eu acho que ela vai entrar no meu quarto. Toda hora eu acho que ela vai me chamar. Marileide é mãe da estudante de direito Deis Muniz Borges Amaral. Aos 22 anos, Deis era muito bonita. Sempre chamava a atenção por onde passava. Nas redes sociais, Deis sempre postava fotos e vídeos em festas com amigos. Compartilhava imagens de viagens para a praia e cidades turísticas. O corpo escultural estampava as redes sociais e atraía olhares dos seguidores. Filha de pais separados, Deis nasceu em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. E vivia com a mãe, os irmãos e o padrasto na capital. Há pouco mais de duas semanas, a jovem foi encontrada morta pelo corpo de bombeiros nessa represa, que fica numa fazenda no município de Santa Tereza de Goiás, na região norte do estado. Esse vídeo mostra Deis em cima do jet ski, que estava na carretinha, sendo puxada pela caminhonete do empresário Francisco Jurandir de Castro Vieira, de 59 anos. Francisco é empresário do ramo de frigorífico e muito influente no norte de Goiás. No vídeo, eles estavam a caminho da represa, onde Deis se afogou pouco tempo depois. Para a família, a morte de Deis está cercada por mistério e informações desencontradas e vem sendo alvo de especulações nas redes sociais. Marileide diz que na semana em que viajou para essa fazenda, no norte de Goiás, Deis estava muito estranha. Estava aparentemente preocupada com alguma coisa. Marileide desconfia que a filha estaria sendo pressionada por alguém. Ela estava triste. Ela estava calada, isolada, muito isolada no quarto. Eu cheguei a conversar com ela, ela falou que não era nada. Eu ainda falei para ela que quando você quiser conversar, eu estou aqui, mas foi pouco. No sábado mesmo que ela mandou o que eu perguntei para ela, porque ela não estava postando nada, ela mandou o vídeo desse lago. Eu falei que ela estava triste, ela disse que não, e eu ainda comentei com a irmã dela. Falei assim, eu estou achando a Deis muito diferente. O quê? Triste, triste. Não era mais o que ela... Tipo, parece que ela estava vivendo sobre uma pressão e ela não queria me falar. Você acha que ela estava sendo pressionada por alguma coisa? Tenho certeza. Que estava sim. Na declaração de óbito, consta que Deis morreu por asfixia mecânica em decorrência do afogamento. Os laudos da Polícia Técnico-Científica de Goiás comprovam que Deis morreu afogada e não tinha marcas de agressão no corpo. Isso descarta as suspeitas de uma suposta briga antes do afogamento, como chegou a se especular durante as buscas. Deis se afogou no final da tarde de domingo, dia 13 de março. Os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas da tarde. Deram início às buscas do próprio domingo, mas por causa da escuridão, as buscas foram interrompidas e retomadas no dia seguinte, na segunda-feira, dia 14, quando o corpo de Deis foi encontrado no final da manhã, a 5 metros de profundidade. Os bombeiros tiveram que usar uma técnica de arrasto, que é uma espécie de rede pesada que foi passada no fundo da represa para encontrar o corpo da jovem. A gente utiliza uma embarcação tipo bote, nós utilizamos nesse dia uma embarcação tipo bote, com o motor na velocidade bem baixa, o mergulhador na proa do bote, segurando uma corda, e na outra extremidade da corda, dois mergulhadores se arrastando no fundo da represa para procurar o corpo da vítima. Nós fizemos, no local onde foi indicado o provável afogamento, a gente fez como uma malha, então a gente vai fazendo um zigue-zague com a embarcação, fechando as extremidades, ou seja, de fora a fora da represa, trabalhando, então, todo o perímetro ali de busca. Esse advogado, contratado pela família de Deis para acompanhar as investigações, afirma que alguns detalhes sobre a morte da jovem ainda intrigam os parentes dela. Principalmente quanto ao uso do colete salva-vidas. O condutor alega que estavam usando, já a amiga, que também estava no jet ski, informam que não estavam usando. Notadamente, não foi apresentado nenhum colete salva-vidas na delegacia também, nem mesmo no boletim de ocorrência, quando os bombeiros estavam ali atendendo o ocorrido, encontraram qualquer colete salva-vidas no local. O que aconteceu lá no local, até que o corpo fosse encontrado? A polícia civil foi acionada por volta das quatro da tarde da segunda-feira, e quando chegaram já ao local, já não havia nenhum indício do uso desse quiosque para churrasco, enfim, bebidas ou qualquer outra substância. Limparam tudo? Aparentemente, sim. Isso causou estranheza para a família? Para a família, sim, causou muito. Por quê? Porque a família pensa que possam estar escondendo alguma versão ou combinando o que ocorreu naquele local. Deis e Amiga foram convidadas para passarem o final de semana nessa fazenda onde aconteceu o afogamento, na cidade de Santa Tereza de Goiás, na região norte do estado, a 400 quilômetros de Goiânia. De Goiânia até a cidade de Séries, no Vale do São Patrício, Deis e Amiga foram num veículo por aplicativo. Chegando na cidade, elas se encontraram com o empresário, Francisco Jurandir e o filho dele. Eles são proprietários de um frigorífico na região. De Séries, as quatro pessoas seguiram para a fazenda. Ainda no sábado, fizeram festa, churrasco. Só que no domingo, pela manhã, a Deis, a amiga dela e o empresário, saíram bem cedo para passear de jet ski na represa da propriedade. Segundo o delegado, existem muitas contradições entre o que aconteceu após esse passeio ou durante esse passeio. De acordo com o empresário, eles teriam ido visitar a nascente lá da represa. O jet ski balançou, a Deis caiu e se afogou. Só que o depoimento da amiga da Deis tem uma outra versão. Diz que o empresário parou o jet ski lá na represa para retirar o calção de banho. Nesse momento, a Deis acabou se desequilibrando, caiu e se afundou. A família questiona as ações que se seguiram, porque a família da Deis só foi avisada na segunda-feira, um dia após o afogamento. E as contradições estão fazendo com que a polícia, inclusive, já pense numa acariação entre o empresário, dono da propriedade, que estava pilotando o jet ski, e também a amiga da Deis, identificada como Ana. Isso porque os dois contam versões diferentes para o que teria acontecido na represa lá em Santa Tereza. No depoimento prestado à Polícia Civil de Porangatu, o empresário Francisco Jurandir de Castro Vieira, que mora na cidade de Rialma e tem fazenda em Santa Tereza de Goiás, confirmou que ele e o filho, que tem o mesmo nome, foram para a fazenda na companhia de duas mulheres, que eles teriam encontrado através de redes sociais. Para agradar as mulheres, Francisco Jurandir informou que certamente daria algum tipo de presente a elas. A amiga de Deis negou que elas fossem receber algum pagamento para passar o final de semana na fazenda com o empresário. Na fazenda, segundo o empresário, ele, o filho e as duas mulheres fizeram churrasco e consumiram bebidas alcoólicas. No início da tarde do dia 13, Francisco Jurandir informou que logo após o almoço, ele e as duas mulheres saíram para andar de jet ski. Durante o passeio, ele e as duas mulheres teriam ido visitar uma nascente, mas antes de chegar a esse ponto, os três decidiram tirar as roupas. Nesse momento, o jet ski teria balançado e tombou, provocando a queda dele, da Deis e da amiga dela na água. O empresário e uma das mulheres conseguiram segurar na embarcação e se salvaram. Deis teria afundado na água. Francisco Jurandir diz que ele e o filho chegaram a mergulhar na água, mas não encontraram Deis. No depoimento, o empresário contou que como não localizaram Deis, o filho dele chamou a polícia militar, corpo de bombeiros e SAMU. No depoimento, Francisco Jurandir afirmou que tanto ele quanto as duas mulheres estavam usando coletes salva-vidas, mas tiraram o equipamento de segurança quando decidiram ficar sem roupas no meio da represa. No depoimento prestado à polícia civil, a amiga de Deis dá uma versão diferente da contada pelo empresário. Ana Carolina, que viajou na companhia de Deis, afirmou que nenhum dos três ocupantes do jet ski usava coletes salva-vidas. Os equipamentos teriam ficado amarrados ao jet ski. Ana afirmou ainda que ela e a amiga já teriam subido nuas no jet ski e não tirado as roupas no meio da represa, como contou o empresário. Como Deis e a amiga já estavam nuas no meio da represa, Francisco Jurandir teria parado o jet ski para tirar a bermuda. Segundo Ana, enquanto o empresário tirava a bermuda, o jet ski balançou e virou na água. Deis, segundo a amiga, chegou a colocar o rosto para fora d'água, mas em seguida afundou. Os bombeiros que participaram das buscas confirmam que Deis não estava com colete quando o corpo foi encontrado no fundo da represa. Por mais que tenham coletes que tenham indicação do peso para poder efetuar uma segurança melhor, tem pessoas que podem afundar com colete não indicado para elas, mas nesse caso não estavam de colete. Você diria que se ela estivesse utilizando coletes ela teria uma chance de sobreviver ali? Sim, sim. O colete realmente ele é feito para que as pessoas tenham essa sobrevida e condições para que outros venham a resgatar em caso de qualquer tipo de acidente. Francisco Jurandir pode ser indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A gente precisa levantar mais informações, mas inicialmente a gente trabalha com a possibilidade de indiciamento pelo crime de homicídio culposo, já que ele foi omisso até então com relação a esse equipamento de proteção, ele não tinha habilitação para conduzir essa moto aquática, então são pontos que ele era responsável, ele era garantidor e acabou colocando a vida dessas pessoas aí em risco. Então, como ele se tornou garante naquela situação ali, inicialmente a gente trabalha com o homicídio culposo. Uma terceira versão foi relatada pelos policiais militares que estiveram na fazenda acompanhando o resgate do corpo de Deis. Nesse documento, consta que para a polícia militar, o empresário Francisco Jurandir teria dito que ele e as duas mulheres estavam usando coletes salva-vidas durante o acidente e com o tombamento, o colete de Deis teria se rompido, fazendo com que ela afundasse na água. Marilene, mãe de Deis, estranha o comportamento da amiga que deu a informação sobre o afogamento. Ana, que seria amiga de Deis há pelo menos quatro anos, não quis muito contato com a família da jovem. Eu mandei mensagem para Deis no domingo, sete horas da noite, falando para ela que eu não estaria em casa para ela me avisar quando estava chegando. Só que ela não respondeu, ela não visualizou nem nada. E no outro dia, por volta das seis e vinte, seis e meia da manhã, eu mandei uma mensagem, Deis, cadê você? Aí, logo, ligou uma pessoa no meu WhatsApp. Eu não atendi, como era muito cedo, eu nem atendi. Aí, mandou essa Ana, falou assim, que é a Ana, amiga da Deis, eu preciso muito falar com você. E quando ela te deu a notícia? Eu liguei de volta, até então, eu pensei assim, poderia ter acontecido alguma coisa com a Deis, mas se a Deis estivesse no hospital, alguma coisa, né? Aí, eu liguei de volta, ela falou assim, eu tenho a notícia ruim, muito triste, para te dar a Deis, se afogou e morreu. A minha reação na hora foi desligar o telefone. Tudo muito estranho, tudo muito... Nada não encaixa. Esse pessoal... Foi um acidente, acidentes acontecem, mas por que ninguém me procurou? Por que um advogado que te ligou ao invés do dono da fazenda ou até a própria amiga dela? Isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. E foi... E me mandou mensagem depois, no outro dia. É... Essa menina... Eu não entendo, eu não entendo, porque como que você sai para passear com seus amigos? É... Pode acontecer um acidente, pode haver. Acidentes acontecem a todo instante, mas você vai fugir da família? Você não vai dar um apoio? Você vai colocar um advogado? Se ela era amiga da Deis, no mínimo, deveria estar do seu lado numa hora dessa. Com certeza. Ela fez, foi bloquear todo mundo. Bloqueou todo mundo. Nossa equipe procurou Ana Carolina, que estava com Deis na represa durante o afogamento, mas ela não atendeu as ligações e nem respondeu as mensagens deixadas no celular dela. Nessa conversa com parentes de Deis, Ana Carolina falou do acidente, pediu paciência à família. Nessa outra conversa, antes do corpo de Deis ter sido encontrado, Ana Carolina informou que o advogado do dono da fazenda estava chegando no local e que ao achar o corpo, ela teria que prestar depoimento na polícia. Nesse áudio, encaminhado à família de Deis, Ana Carolina justificou o fato de não ter avisado antes a família de Deis sobre o afogamento. Deis se afogou na tarde de domingo e só na segunda-feira a família dela foi informada. Quando o PM chegou, porque chegou o carro de polícia, ele falou sim para esperar, achar o corpo, para informar, ele ficou sabendo que a gente tentou entrar em contato, o advogado que tentou entrar em contato. Ele pediu para que, como não entendeu, para a gente não insistir, porque para achar o corpo primeiro, porque a família podia atrapalhar, porque podia alguém querer entrar no lago, por convulsão, entendeu? Aí eu fui e por cima disso, porque eu avisei e nem era para ter avisado, o PM mesmo falou que não era para ter avisado. Aí eu passei por cima disso e acordei, falei, meu Deus do céu, eu tenho que avisar, eu tenho que avisar, coloquei no lugar de vocês e peguei e falei. Procuramos o empresário Francisco Jurandir e o filho dele, que preferiram não dar entrevistas, mas autorizaram o advogado da família a responder aos questionamentos. O advogado do empresário alegou que estava viajando e não teria como gravar a entrevista e depois pediu para que nossa equipe mandasse as perguntas que seriam respondidas em forma de nota oficial. O delegado responsável pelas investigações afirma que assim que os laudos da Polícia Técnico-Científica forem entregues, ele vai concluir o caso. Geralmente demora, a gente tem um problema com relação a esses laudos periciais, mas a gente está tentando dar uma prioridade para esse caso, justamente pela repercussão e a forma como aconteceu, até porque a gente precisa concluir essas investigações aqui. Já a mãe de Deis continua buscando respostas para o que de fato aconteceu na fazenda e fazendo tratamentos com psicólogo e psiquiatra para tentar suportar a dor da perda da filha. O que eu sinto hoje, eu sei o que é uma tristeza, o que é uma dor. E aí E aí E aí E aí